Fala pessoal, aqui é Thiago Leifert ao lado de Caio Ribeiro no Signal Iduna Park, casa do Borussia Dortmund. Dia de apreciar o bom futebol alemão, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Caio. Um clássico como o Poucos e que movimenta muita imprensa e a torcida na Alemanha. Muita história e tradição dentro de campo hoje. Caio Ribeiro, quero saber sua opinião sobre o time da casa, diz aí. O objetivo traçado é classificar para a Euroleague, Thiagão. Mas a primeira metade da temporada não está empolgando, não. O treinador está com dificuldades para corrigir os erros do time. Estamos aqui no Signal Iduna Park, o antigo Westfalen Stadium, Caio. E ele começou com lotação de 54 mil pessoas, Thiagão. Mas depois de várias reformas, hoje ele pode receber até 80 mil e 700 torcedores. Voltando um pouco da história do Bayern de Munique, um atacante muito importante foi o grande Karl-Heinz Romenigge. Jogava demais, Thiagão. Com ele, o Bayern foi bi do europeu de clubes em 75 e 76. E a Shazur Heide é o árbitro de hoje. Ganhou a dividida. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Xabi Alonso. E aí o chute não saiu do jeito que ele queria, bola para fora. Dembélé. Castro. Xabi Alonso. Thiago. Alaba. Zagueirão chegou e disse, aqui não. Não. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Ganha a dividida. E a defesa acabou com a festa. Robin. Castro. Reus. Castro. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Castro. Escanteio para o Borussia Dortmund. O goleirão afasta de soco. Não está funcionando o posicionamento defensivo. E eles vão bater o escanteio até o gol sair. É isso. Sócrates. Marco Bartra. Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico. Chance maravilhosa. Chance maravilhosa. Chega na dividida. E o juiz mandou parar o jogo. O que aconteceu, Caio? Acho que o jogador... Machucou e precisa ser atendido, Thiago. E o jogador já foi retirado de campo, Caio. E a partida recomeça com bola ao chão. Chábia Alonso. É o Bayern de Mun... Lewandowski! E ele sabia o que ele estava fazendo. A ideia era boa, Caio. Só faltou finalizar melhor. A jogada foi boa sim, Thiago. Ele passou muito bem pela defesa. Só errou na hora da conclusão. Castro. Ah, perderam a bola. Xabi Alonso. Chegou firme a defesa. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Vidal. Lewandowski. Talaba. Que tabelinha para confundir a marcação. Guedes. Entregou a bola para a defesa. Corte feito. Xabi Alonso. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Guedes. Ganhou a dividida. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Passe completamente errado. Opa! Eles já perderam a bola. Douglas Costa. Faltou capricho. Perderam a bola. Dembélé. Aubameyang. Está sem marcação. E ele vai avançando. Ótima troca de passos. Guedes. Não entra aqui. Defesa. Vamos ficar de olho nesse escanteio para o Borussia Dortmund. Marc Bartrae. Devolveu rapidinho. Guedes. Aubameyang. Desarme feito. Robin. Vamos ficar de olho nesse ataque. Corte feito. Castro. E a jogada tem tudo para ser boa. Aubameyang. É caixa. 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 Gol. Vale a festa. Vale muito. O time está na frente. Se teve gol, vai ter replay. Olha aí. Deixaram o goleirão na mão. Ele fez a defesa. A bola sobrou. E ninguém apareceu para ganhar o rebote. Rúmels. Vidal. Xabi Alonso. Bola aberta na lateral. Olha o cruzamento. Aí a defesa agradece e sai jogando. A placa subiu indicando mais três minutos. Perdeu a posse de bola. Douglas Costa. Vidal. O professor autorizou o segundo tempo. Borussia Dortmund vai vencendo até aqui. Guerreiro. Guerreiro. Borussia Dortmund vai vencendo até aqui. Porta a zaga. Vidal. Guerreiro. Porta a zaga. Guerreiro. Guerreiro. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Pressa nenhuma para finalizar jogado. Aubameyang. A bola ainda tocou no travessão antes de sair. Vidal. Desarme feito. Vidal. Alaba. Xabi Alonso. Chegou firme a defesa. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Olha só. Rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Veio o chute. Neuer. Firme como sempre faz a defesa. O passe de calcanhar. Guerreiro. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Bateu com o gol. Mais um pouco. Ia ser lateral, hein? Que vergonha. 15 minutos jogados. Faltam 30. Falta marcada. Será que ele vai mostrar cartão? Vai bater um papinho? Como é que é? Amigão, aqui no FIFA deu esse tipo de carrinho aí. É pedir para o juiz marcar a falta, né? No replay, deu para ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo. Thiago, falta clara. Castro. Guedes. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Guedes. Pegou o goleiro. Sensacional. A defesa vai se posicionando para esperar o escanteio. Com um soco, tira de lá o goleiro. Perdeu a bola nessa dividida. Xabi Alonso. Bem na roubada de bola. Olha a chance. Chute bloqueado. Falando um pouco sobre o Hummels. E a torcida está pegando no pé dele, Caio. Essa é a hora de ter a cabeça no lugar. Até para não sentir demais essa pressão. Alaba. Xabi Alonso. Lama. Nessa dividida, a bola sobrou. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Números praticamente iguais na posse de bola. Tem ninguém sobrando em campo, não. Bom para o jogo, Tiagão. Os dois times conseguem manter a bola para tentar jogar. Perderam a posse de bola. Xabi Alonso. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Aparece a defesa no meio do caminho. O domínio não foi da diretoria. E ele perdeu a bola. Guedes. Arbitragem aplicou bem a lei da vantagem agora, hein? Foi bem. Não tem que ficar parando o jogo toda hora, não. Devolveu rapidinho. Castro. Vamos ficar de olho nesse ataque. Opa, eles já perderam a bola. Segue o jogo. Vantagem para o Bayern de Munique. Xabi Alonso. É caixa, é caixa, é caixa. Gol! E eles empatam o jogo. Água mole, pedra dura, Tiagão. A equipe se esforçou tanto que acabou marcando o gol de empate. E ele chutou com vontade. Mandou uma bomba no ângulo direito. Bayern de Munique pega a bola de volta. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Vamos. Marco Bartra. Bola passada para o lado. Cruza logo. Chance para desembatar. É gol! É gol! É gol! Gol! No finalzinho do jogo. E ele está consagrado. Vai sair como o herói da partida. Ele não perdeu a chance. Se o time agradece, o gol saiu em um momento crítico. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó. Bayern de Munique em desvantagem agora. Iberri. Nós só temos mais cinco minutos de jogo. Cinco minutos para empatar ou cinco minutos para segurar esse resultado. Caio Ribeiro. A torcida sentiu que é o momento de aparecer, de fazer barulho. O time está ganhando. Para quem está em campo, o momento é de aproveitar essa força da arquibanda. Vai para o gol. Uma ponta e põe. Al Bameyang. O toque de cabeça não saiu como ele queria. O goleiro pegou sem problema. Seria um frangaço se o goleiro deixasse essa passar, Tiagão. E o cabeceio não foi bom. Valeu o esforço para fazer o corte. Lewandowski. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. A arbitragem vai acrescentar três minutos ao tempo regulamentar. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Olha a chance de gol. Bateu, coloca dentro. Gol. Gol. Isso sim é jogar a última pá de Cal. Nenhuma misericórdia contra o adversário. Esse gol nos acréscimos é sinal de respeito, Tiagão. Prova que o time jogou sério até o final. Iberri. É o Bayern de Munique no ataque. O árbitro apita e encerra o jogo movimentado. Três a um. Caio amanhã vai ter muita gente escutando piadinha na escola, no trabalho. Essa rivalidade é que mantém o esporte apaixonante. Ganhar clássico é uma delícia. Tanto para os jogadores quanto para a torcida. E mesmo fora de casa, essa defesa costuma ser muito firme. Ciclacar surpreende bastante. Que coisa. O que aconteceu hoje? O melhor ataque passou por cima da melhor defesa da competição, Tiago. Colocar os caras no bolso. Vitória maiúscula diante do seu torcedor. Vitória maiúscula de maestros. Vitória maiúscula de maestros. Vitória maiúscula de maestros. Vitória maiúscula de maestros. Obrigado.